Vamos falar de coisa ruim, né? Vamos. Polícia Civil do Amazonas localizou a lancha em que o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips viajavam quando foram mortos a tiros no Vale do Javari. Embarcação vai passar agora por uma perícia para ajudar a esclarecer o crime. Essa lancha estava a 20 metros de profundidade no rio Itacoaí. Ela estava carregada com sacos de areia para afundar e para não flutuar. Ela foi encontrada no local indicado por um dos suspeitos presos, o Jefferson da Silva Lima, que tem o apelido de Pelado Dadinha. Até agora, três homens foram presos suspeitos de participarem dos assassinatos. Além do Jefferson Lima, esse que eu falei agora, tem o Amarildo da Costa de Oliveira, que é o Pelado, que confessou o crime no dia 15, e também o Ozenei da Costa de Oliveira, que é conhecido como o dos Santos. Outros cinco homens são investigados, eles teriam ajudado a enterrar os corpos na região. Vamos com mais informações aí, porque depois... É, vai lá. É, lembrando, né, Reinaldo, as confirmações das mortes ocorreram no final de semana. Na sexta-feira, a Polícia Federal informou que um dos corpos encontrados no Vale do Javari era de Dom Philips. No sábado, foi a confirmação de que o outro corpo era de Bruno Pereira. Ainda de acordo com a perícia, eles foram assassinados com armas de caça. Bruno foi atingido por três tiros, um deles na cabeça, enquanto Dom foi morto com um tiro no abdômen. A polícia ainda apura a motivação do crime. Lembrando que numa nota, na semana passada, a Polícia Federal disse que não haveria um mandante por trás desses assassinatos. O texto revoltou a união dos povos indígenas do Vale do Javari, que afirmou que a corporação ignora todas as denúncias feitas por eles até agora. As investigações continuam e serão acompanhadas de perto por senadores. Senado que instalou hoje uma comissão externa para ficar de olho nesse caso. O presidente do grupo é o senador Randolfo Rodrigues. Olha, eu nunca vi a coisa mais absurda do mundo, né? Começa que quem encontrou os corpos, na verdade, é quem deu as dicas, foram os indígenas locais, mas até aí a Polícia Federal faz bem em ouvir a comunidade local, é parte do seu trabalho. Agora, eu nunca vi uma conclusão vir antes do inquérito. Isso é coisa de ditadura, não é coisa de democracia. Na democracia, a polícia conclui o seu trabalho, entrega o inquérito concluído e diz, olha, é isto aqui que a gente conseguiu apurar, que tem que ser investigado. Aqui, antes mesmo, olha o absurdo, mas é de uma gravidade isso, né? É de uma gravidade formidável. Antes mesmo de haver todos os responsáveis identificados, já tem a conclusão. Não tem mandante. Isso sim é grave. Isso sim depois... A democracia não é só um sistema de votação. Você pode ter um sistema de votação absolutamente livre, técnico, transparente, etc. A democracia também é qualidade de vida para as pessoas. Atenção. Se tiver qualidade de vida sem ter liberdade, também não é democracia. Mas a democracia é um conjunto. A democracia também precisa ter essas coisas. É qualidade de vida, é triunfo da legalidade, é responsabilizar e punir culpados por atos dessa natureza. Porque você pode ter eleições livres, o Brasil continua a ter e continuar o morticínio. Como é que se chega à conclusão de que não há mandantes antes de se investigar?